Boa tarde gente, isso aí era o carro que era o consumo de todo brasileiro de ter uma pica para diesel na garagem. Hoje com o preço do oil diesel lá em cima, ninguém quer um carro desse na sua garagem. Porque a manutenção é muito cara, o IPVA é muito caro, o seguro é muito caro, a revisão é muito cara, o carro é caro. E o preço do oil diesel lá nas alturas, quem é que quer um carro desse na sua garagem hoje? E isso aí hoje para mim, o cara que tem um carro desse na garagem, é um casamento no civil, difícil de desfazer. Ou seja, é mais um amante, ele tem um casamento no civil e um amante, quem tem um carro desse hoje na garagem. Então é complicado, antigamente todo mundo sonhava ter uma Hilux, um S10, um Arranjo, um Amistubista, qualquer pica para diesel, todo mundo sonhava. Hoje inverteu as coisas. Quem tem uma pica dessa está complicado para vender, porque não tem cliente para esse tipo de veículo. Você vê como é que é as coisas, né? E quer ver complicado mesmo é você com a touro a diesel na garagem. Você pode dizer que tem um casamento no civil e um amante de lado, e amante grávida. Aí é complicado, né? Eu estive visitando algumas lojas essa semana aqui em São Paulo, as lojas estão barrotadas de picapas diesel, principalmente Toyota S10, está tudo encalhada. E muitas picapas de touro também encalhando. Está complicado. Valeu, gente. Tchau, um abraço para o amigo Lambu Santana, hein? Dá um like aí, ativa o sininho, se inscreve para receber mais informação daqui do mundo das picapes. Ok? Estamos juntos, hein? Uai, seu app de vídeos curtos.